Rogério Rosso, deputado federal 5555. Que faça mais pelas famílias, que faça mais pelo trabalhador. Chega a proteção de Deus, em primeiro lugar. Sempre foi assim e sempre será. Tem coragem pra mudar. Rogério Rosso, 5555. Quero aqui agradecer a todos de uma forma muito especial. Obrigado pelo carinho no qual fui recebido nas ruas, nas cidades, por toda a população. E vou retribuir com muito trabalho para solucionar os graves problemas que enfrentamos aqui no DF. Viva o Brasil, viva as famílias, viva o Distrito Federal e vamos juntos. Rumo à vitória.